Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui mais uma vez no Vale Encantado ou no caso no Safari dos Dinossauros e a pedido de vocês agora temos a noite, finalmente chegou aí no nosso vale a noite vocês pediram um episódio aí de noite e já tem aqui o Carnotauro lutando contra o Stego novamente, esses dois aqui não se cansam tomou uma rabada, vai morrer o Carnotauro mais um, no episódio passado a gente já perdeu a Rex né, perdemos vários carnívoros botou para correr, vocês já decidiram aí nos comentários, no vídeo anterior na verdade, o que a gente deveria fazer mas eu não vou colocar para esse episódio né, o que eu decidi, o que vocês pediram, eu fui ali com base mais ou menos vocês pediram bastante coisa aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o próximo episódio esse episódio aqui vai ser um tipo um especial de noite, aqui para vocês olharem os hábitos noturnos aí dos nossos dinossauros então para esse episódio também eu vou repor aí os Galimimos né, que é padrão, colocar mais três Galimimos aí ó, vamos lá Galimimo, 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 Galimimo aqui em cima, mais três Galimimos aí ó, e também vamos colocar então o Quentrossauro e o Estiracossauro, que é os dinossauros que vocês pediram também para nós nós vamos colocar então aí mais, deixa eu ver, Quentrossauro a gente vai colocar mais uns quatro senão vai ser muito difícil, talvez os carnívoros vão começar a caçar eles, e aí eles vão começar a se matar esses dois não pode né galera, não pode, começar a se matar né, todos eles vou colocar aqui, vou botar só três mesmo, e aí de Estiracossauro eu vou colocar mais, deixa eu pensar acho que mais uns quatro tá bom, a gente já tem bastante ceratopsídeos aqui no nosso parque, então não precisamos de muitos desses aqui vamos lá, vamos colocar aqui, aqui eu vou fazer dois, e do outro lado lá eu vou fazer mais dois fazer quatro mesmo né, quatro, vai ser quatro perfeito é isso, Estiracossauro e Quentrossauro sendo feitos aqui para o nosso parque a nossa rex ainda tá aqui caída né, no episódio anterior e aqui né, o Sinoceratops, galera se emocionou muito aí também nos comentários pra vocês verem né galera, todo mundo unido agora aqui a Eco, a Eco eliminou o Maiassauro opa, já podemos liberar mais Galimimos aqui ó, vamos lá pronto, liberado aqui os Galimimos vamos olhar mais por cima aqui de noite né, tá mais escurão é, aqui uma galera morreu galera, olha isso aqui tá sendo um cemitério hein, cemitério opa, um ovo não conseguiu, Estiracossauro vamos colocar Estiracossauro aqui relaxa, sem problemas pronto aí ó, será que do outro lado já tá pronto? não, ainda não ok, vamos olhar mais por cima aqui deixa eu ver, aqui tem bastante herbívoro muito herbívoro está se concentrando aqui no norte da nossa ilha não tem mais ninguém pra cá quase o Pesco vai voar não, o Pesco ele gosta desse cantinho olha, ele tá indo agora olha, ele tá indo o Pesco ele adora galera, ele adora aqui aqui é a área dele, não tem o que fazer viu, vocês pedem pra eu tirar ele daqui né pelo menos naqueles episódios lá iniciais, vocês pediram pra eu tirar ele do canto né mas ele gosta daqui galera aqui tá ele no meio do mato ainda ele gosta daqui, é o ambiente pra ele é o ambiente dele vamos olhar mais aqui ó olha que bonitinho olha o Carnotauro eles tão conversando aqui né, os dois ó como é o nome do cabaré aí? como é o nome do cabaré? moleque cabaré, que não é cabaré não, meu filho é cabaré sim, porque as quenga tão tudo na calçada falando mal da vida alheia estão juntinho porque tá de noite cheio de carnívoro em volta é meio perigoso eles ficarem sozinhos mesmo que não tenha nenhum que ameace eles de fato tá muito legal a manadinha aqui galera enquanto tem um Carnotauro lá tomando água vamos olhar em volta aqui mais agora parece que não tem tanta matança assim ó aqui o Espinossauro matou um Parasauro vamos lá, já tá quase saindo quase falta pouco e... aí perfeito foi, agora sim foi 100% e... 100% vamos esperar aqui se esses aqui estão prontos esse aqui tá quase pronto vou liberar ali também tomara que eles fiquem juntos né eu liberei eles em laboratórios diferentes mas não impede deles se juntarem né em algum momento vamos colocar o nome do Kentrosauro de Ben Ben aí ó o Ben tá meio bonitinho aí vocês pediram pra colocar o nome de planeta também Júpiter né vou botar o nome do Estiracossauro de Júpiter vai ser esse Estiracossauro vamos nomear aqui todo o nosso Estiracossauro vamos colocar ele de Júpiter aí ó Júpiter perfeito nosso Júpiter tá aí vou liberar mais um Estiracossauro agora liberamos todos os dinossauros já aí ó 100% do nosso parque escuridão total agora nossos laguinhos aqui aumentaram um pouco vamos ver o que a gente pode fazer aqui a gente pode ver aqui como é que tá todo mundo né olha o tamanho da galera de herbívoro que tá aqui em cima aqui embaixo tem alguns o Pesco novamente está no seu lugarzinho lá no cantinho isolados isolados aqui também agora o Pântano tá super lotado aí esse Estiracossauro ali ó nossa o Estiracossauro é uma mordida no rabo aqui do Manequim velho é Manenquissauro na verdade né mas eu chamo de Manequim porque vocês sabem que é uma zoeira uma piada interna faz tempo que tem no canal ih vai lutar com o Triceratops galera Netuno vs Triceratops tá nervoso galera tá nervoso depois que a Hex ficou caída lá e eliminada né o Netuno começou a ficar mais agressivo parece eles tinham aí um amor sabia galera eles eram namorados escondidos né Netuno é macho só pra avisar eu sei que não tem macho e fêmea mas usem a sua imaginação aí por favor matou aqui eliminou um Triceratops Netuno aí eliminando o geral novamente até que o Pântano tá bem populoso podemos ver já não tem muito Carnívoro só tem o Carnotauro agora os Raptores e o Espino quase não tem Carnívoro no nosso parque vocês pediram pra eu repor aí mas eu vou deixar não na verdade eu vou vou colocar nesse episódio galera vocês pediram pra eu colocar Alossauro então vamos colocar os Alossauros aí vamos colocar dois Alossauros é um bônus agora aí do nada do nada galera vamos botar Alossauro agora tá faltando Carnívoro no nosso parque galera tá faltando vamos botar aqui um halo dessa cor e outro halo dessa cor aqui vocês pediram também apareceu aí pra vocês agora há pouco era um pedido que eu tava aguardando então temos dois Alossauros pra esse episódio esse episódio tá sendo bastante de repor assim os dinossauros né vocês podem ver que tá cheio de herbívoros olha quanto herbívoro tem galera quase não tem Carnívoro tem muito herbívoro muito claro que acontecem algumas mortes né de alguns herbívoros mas é porque os dinossauros os carnívoros precisam comer né então em algum momento um ou outro herbívoro vai falecer aí pra um carnívoro não tem o que fazer agora estão sendo colocados aqui os Alossauros os novos inquilinos aqui no nosso parque pessoal eu também vou colocar aqui os dinossauros que faltaram no episódio anterior que era o Petaceratops e o Apatassauro né que vocês pediram então eu vou colocar aqui pra vocês agora neste momento temos uma tempestade alerta aqui vou recolocar aqui vou colocar 3 Apatassauros e também vou colocar agora os Pentaceratops que vocês pediram já vou colocar agora aqui ó aconteceu aconteceu que no episódio passado teve tanta treta tanta treta que a gente não conseguiu mexer direito né no nosso opa tá destruído aqui tá vou organizar aqui vou liberar os dinossauros e aí a gente já volta pronto coloquei aqui pra fazer agora os dinossauros todos eles aqueles que eu fiquei devendo do episódio anterior também estão todos aqui agora o Apatassauro e o Pentaceratops aconteceu que a gente tinha que liberar muitos dinossauros do episódio anterior e também aconteceu aquelas tretas lá diversas tretas e eu acabei não colocando então eu decidi colocar pra esse episódio todos que eu estava devendo e também alguns novos que vocês pediram ok temos aí então os Apatassauros os Pentaceratops o Alossauro e também os outros Pentaceratops que eu decidi fazer aqui 5 no caso todos estão aqui agora esse episódio vai ser um episódio pra repor mesmo o episódio anterior ia ser um episódio pra repor mas acabou que deu muita treta e a gente conseguiu repor alguns dinossauros mas a maioria morreu uma grande maioria eu diria bom então vamos ver como é que está aqui tudo certo esses aqui já vão sair os Alossauros mais dois Carnívoros já que a gente está em falta como eu falei os Carnívoros aqui o Dinossauro morreu o Maiassauro morreu aqui galera mas não é o nosso Maiassauro e aqui está tendo treta de Stegossauro versus o Netuno que está com 16 de vida o Netuno vai matar nossa o Netuno vai matar mais um se liga mais um que o Netuno vai eliminar não teve tanta briga nesse episódio até se a gente for ver eliminou galera eliminou já ó vai botar agora pra deitar matou caraca mais um Stegossauro eliminado a gente repôs o Stegossauro no episódio anterior e já morreu um de novo tá vamos lá de novo né porque já morreu um monte de Stegossauro vamos colocar agora o Alossauro aqui mais Carnívoros no nosso parque os outros herbívoros estão quase prontos vamos colocar o nome desse alo de eita agressivo galera vocês viram vai ser o nome de deixa eu ver pessoal nome legal pra ele ele tá bem agressivo né galera hater a gente já colocou o nome vamos colocar o nome eu ia botar o nome de agressivo vamos colocar o nome dele de dente dente pra simular os eita vocês viram que ele quase pegou aqui um Galimimus coitado eu acho que ele vai atrás do Galimimus não ele vai tomar água primeiro beleza vamos liberar agora aqui não é desse lado aqui ó vamos liberar o Pentaceratops que vocês pediram e vamos colocar o nome de Penta que é o nome que vocês pediram também aí nos comentários vamos lá então né vamos esperar é bem Penta o nome do Pentaceratops Penta muito criativo né aí ó saiu o nosso Pentaceratops mais dinossauros pro nosso parque aqui falta bem pouco agora pra liberar os outros deixa eu ver aqui também aqui já falta pouco também tá tudo certo por enquanto galera ó o Carnotauri subiu lá pra cima agora tem hora de usá-lo lá então vai ser complicado queria a quantidade de herbívoro que tá aqui no meio que galera velho que galera muita galera aqui o Maia morreu ó dois Maia morreram é e tá entrando aí os Pentaceratops agora na nossa ilha vamos ver falta 85% aqui vamos esperar os dois Alossauros começaram a lutar um contra o outro não creio nisso mordeu ó o dente será que o dente vai eliminar aqui o mordeu também e o dente vai eliminar galera o dente é mais forte ainda ó eita nossa o cara mal saiu e já matou o irmão ah não acho que eles vão sair agora 33 33 33 um gritou na cara do outro botou pra correr aqui o Alossauro 2 botou o dente pra correr deixa eu ver os Apatossauros aqui ó pronto galera pronto vamos liberar mais pescoçudos aí para o nosso parque azulinho né que era o nome que vocês pediram pra colocar olha a lentidão pra sair ó que bonitinho azulinho aí ó perfeito ele não é azul né galera podia ter colocado ali uma outra cor mas esqueci desculpa aí galera mas já tá o nosso nome azulinho do nosso dinossauro já simbolizando ele aqui então bom a gente vai ficando por aqui então eu espero que vocês tenham gostado divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês não se esqueça de me seguir nas redes sociais facebook e instagram e também galera agora no próximo episódio já vai estar dia e também vai ter um pouquinho mais de água ok e vamos ver e também vai ter aquela coisa nova aí que eu falei né de vocês terem escolhido aí o giga ou a rex que eu vou botar agora pro próximo episódio tá tendo uma briga aqui de dinossauro não sei quem é vamos ver é aqui ó Netuno tá brigando com o estegossauro pra variar variar né galera dar uma variadinha diferente né sempre esse palio vai matar agora não acredito vai matar? gritou? e? e aí? e aí? e agora? vai eliminar ou não? dois mil anos depois mordeu e eliminou aí no final do episódio eu acho que os estegossauros foram extintos deixa eu ver ainda tem algum estegossauro? galera os estegossauros foram extintos ah não tem mais um aqui ó o último estegossauro caraca já nem tem mais estegossauro aí o espino tá eliminando todo mundo mas bom então é isso até mais até o próximo episódio fui! tchau tchau Obrigado.